Se você tem algum sintoma de baixa divisão, escuta esse vídeo que eu tenho umas orientações para te passar. Eu vou te falar aqui como que eu faço a avaliação dos meus pacientes que chegam reclamando que a visão deles não está boa, que a visão está embaçada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é uma avaliação do quanto que a pessoa enxerga. Então a gente faz a acuidade visual e o exame de refração. O exame de refração é basicamente aquele exame de óculos, onde a gente ajusta a visão da pessoa se ela tiver necessidade do uso de óculos. O segundo ponto é a avaliação clínica, olhar a pressão do olho, ver como é que está a parte da frente do olho, a córnea, se o olho tem alguma inflamação ou alguma alteração clínica. E o terceiro ponto, que também é importantíssimo e eu faço em todos os meus pacientes, é medida de pressão e avaliação de fundo de olho. Nessa avaliação de fundo de olho a gente vê a retina e vê o nervo óptico, que são outras estruturas que também podem ter alguma causa de baixa divisão. Lembre-se disso, se você tiver algum sintoma de baixa divisão, procure seu oftalmologista, marque uma consulta e a pessoa vai decidir se baseado nesses exames iniciais tem necessidade de pedir algum exame mais profundo, algum exame complementar a mais baseado na sua queixa e nos seus exames.